salve salve amigos pescadores carioca pesca aventura hoje eu queria falar pra vocês sobre isca artificiais né que a modalidade hoje que vem pescando bastante então a gente tem aqui a gente tem aqui as isca de superfície tenho essa daqui e essa daqui que são as famosas popper né tem um stick também superfície ea gente tem aqui as isquinhas com barbelas que são meia água né se observa de barbelinha delas aqui tá o gig os metais 60 gramas 50 30 os menores isso aqui acho que 19 19 as cores sempre essas aqui que eu uso cromado rosa laranja com prata essa cor aqui verde com laranja verde com rosa cromado de novo é essas cores aqui também funcionam muito para roubá lo xarel né e outros peixes tá não podemos esquecer também aqui do suporte rook que vai junto com com os metais aqui no caso esses aqui né e os camarões artificiais tá gente essas cores aqui são as cores que eu gosto de usar tem outras aqui na caixa eu tenho mais algumas aí na caixa tá mas basicamente essas cores aqui que eu uso tem um vermelho tem verde também ali enfim tá esses são os itens que eu costumo usar nas minhas pescarias de artificial lógico que eu tenho muito mais é importante ter um cortador de unha um alicate de pesca com ponta para remover o split ring né caso você precise isso aqui é muito importante gente isso aqui é um amolador de faca aqui nesse meio e aqui nesse lado um amolador de anzol né você consegue molar esses anzóis aqui por exemplo que você tá batendo camarão às vezes em estruturas e ele vai danificando a ponta e com aquela ferramenta ali você consegue obter o fio de novo tá vai ficar mais fácil a tua fisgada bom então esse vídeo aqui hoje vai para você que é simpatizante de pescaria que tem vontade de pescar e às vezes não vai e também que quer iniciar na artificial pescaria com isca artificial num primeiro momento eu comecei pescando com as famosa isca viva isca né e eu realmente não acreditava que essas isca aqui fossem capaz de de fisgar um peixe e há cerca de três anos eu comecei a usá-las com amigos obviamente colegas que já pescam e eu tive os melhores resultados de pescaria com essas iscas que estão aqui na na mesa tá as popper essa aqui eu não sei qual é a marca que eu vou reformar ela essa aqui é uma da rebel é uma popperzenda rebel esse aqui é um chique do nelson na camura essa aqui é uma fio zanched da sumaxi 60 essa daqui se eu não me engano é uma crow aqui landara da crow essa daqui é uma excelente isca gente tá ela é uma moriá dançarina essa isca trabalha muito 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 os metais para águas mais profunda né 30 metros 50 enfim e os gigues né para pega curvina pega xarel pega sargo enfim vamos lá gente vamos tentar desmitificar o negócio eu pesco no mar né costeira então assim ah essa isca mata roubala essa isca mata curvina essa isca que mata não não tem isso gente todas essas existe aqui você vai tirar peixe eu já matei xarel com essa isca aqui muitos com essa também muitos com essa aqui muitos ela está até arranhada matei muito muito xarel grande com essa aqui essa aqui essa aqui também já matei roubalo com essas iscas aqui tá e outros peixes de fundo xarel sargo é é é é enfim uma enormidade de peixes esses aqui já pitangola olete é é anchova e etc e os camarões também roubalo né roubalo corvina entra entra peruá entra entra entendeu é é não tem como você prever qual é o peixe que vai entrar no seu anzol com camarão artificial lógico objetivo é sempre roubalo mas muitas vezes a gente gente acaba pegando outros peixes também tá então gente é meio que eu não sei eu sou novato para falar né antes que três anos eu tenho uma eu todo mês vou pescar todo mês eu tenho pescado pelo menos uma vez por mês e assim é você consegue uma diversidade de peixe tendo essas iscas aqui basicamente se você tiver isso no seu material tá é você já tem uma um kitzinho para você poder fazer sua pescaria de artificial com relação ao material vamos lá uma vara de pesca né para molinete ou carretilha eu pesco com molinete eu uso uma vara de 14 libras tá costeira já é o suficiente até 10 libras já dá para você pescar o valor você que vai determinar linha sempre usa multifilamento né o líder eu uso flor carbo e para conectar essas iscas aqui eu uso sempre snap tá gente sempre snap é tem gente que diz que o nó se você der um nó rapala na linha direta é melhor do que o snap enfim sempre usei snap e sempre matei peixe nunca me atrapalhou em nada tá então fica aqui a dica de hoje é no próximo vídeo eu vou ensinar vocês fazer em casa esses snaps aqui ó snap não perdão esse suporte hook assisti hook foi eu que fiz tá tá ele fica mais em conta você fazendo em casa e logo logo teremos novas dicas aí no canal sobre pescaria então meu amigo se você é simpatizante de pescaria ou não pesca com isso que artificial nunca é tarde para começar em você pode tentar e vai dar certo é lógico que não é na primeira pescaria que talvez funcione né mas assim ao longo do tempo você vai pegando a prática o trabalho das iscas superfície de superfície de meia água as iscas de fundos metais né o camarão artificial também o trabalho do camarão com o tempo você vai se aperfeiçoando tá e eu tenho certeza que quando você começar a pescar tiver resultado com isso que artificial você nunca mais vai querer pescar de outra forma tá grande abraço pra vocês aí é mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês queria pedir pra vocês deixar o like deixe seu comentário sua crítica sua pergunta aí também e não se esqueça de se inscrever no canal tá é se inscreva no canal aí para novas dicas brevemente vou falar sobre o trabalho dessas iscas é e os materiais que você pode empregar na sua pescaria falou gente forte abraço aí carioca pesca aventura com vocês